Nesta segunda-feira, 3 de junho, Samuel Salazar e Goretti Queiroz destacaram a Semana Mundial do Meio Ambiente. Renato Antunes pediu mais atenção à lei que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra professores. Almir Fernando criticou a CELP pela colocação de postes em escadarias. Michelle Collins comemorou a assinatura de acordo de cooperação para a implementação do plano Progredir em comunidades terapêuticas. André Regis lembrou os 150 anos do Teatro Santa Isabel e falou sobre a reforma eleitoral. E Amy Carvalho comentou a realização do 18º Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus de Pernambuco. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.